E aí galera, beleza? Gustavo Games na área. E galera, como combinado no vídeo anterior, na nossa playlist como funciona o volante caseiro, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que funciona os botões para o câmbio. Então nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como que funciona o câmbio passo a passo. Desde a parte da conexão dele com Arduino, desde a parte da arquitetura dele, para ver como que eu fiz para que ele funcione certinho e mande o comando para o nosso jogo. Então é isso galera, se você gostar desse vídeo já vai deixando seu like, se você não é inscrito se inscreva e sem enrolação, bora ensinar vocês aí como funciona o câmbio. Bom, aqui está o Arduino que a gente usa para fazer a conexão dele para mandar os comandos para o jogo, o computador para mandar para o jogo. E lembra no vídeo anterior que eu falei aqui que o Arduino tem aqui em cima as portas digitais, pode ver que está escrito aqui é digitais, de 0 até a 13. Então, essas portas aqui de 0 até a 13 é onde vai estar ligados os nossos botões. No caso são esses botões aqui. Esses tipos de botões aqui, os microsuites. Esse microsuites é esse que tem essa haste dele aqui, porque sem essa haste eu acho que seria bem difícil estar fazendo. Dá para fazer, mas é difícil. Então eu comprei com essa hastezinha dele aqui, que essa haste facilita a gente aqui. Ele é microsuites, esse que ele só aciona, você aperta, ele manda o comando, você solta, ele não manda o comando. Dependendo de quais você está ligando aqui, ele faz isso. Quando eu aperto, ele manda o comando. Quando eu solto, não manda o comando. Se eu inverter aqui, ligar um fio aqui e outro aqui, quando ele está solto, ele está mandando o comando e quando eu aperto, ele para de mandar o comando. Mas no caso, para fazer o volante, é usado assim. Apertou, manda o comando, soltou para o comando. Então, esse é o microsuites. Eu tenho mais um dele aqui para mostrar para vocês. Esse eu cortei um pouquinho da hastezinha dele. Por isso que é bom comprar esse com essa haste, porque você consegue entortar ela ou cortar, igual nesse aqui eu cortei, de acordo com a arquitetura que você está fazendo para o seu câmbio. No caso, esse aqui eu cortei e esse eu não cortei. Vai depender muito de qual você está usando. Bom, para estar ligando esse botão aqui no Arduino Leonardo, ele funciona assim. Esse botão tem três polos. Três polos aqui. Um, esse polo aqui, meio que um L, você vai ligar aqui no GND do Arduino. O GND, pode ver aqui. GND, tem um jumper para ligar ele aqui. Você pode ligar nesse GND que eu estou apontando aqui de cima ou nesses dois GNDs daqui de baixo aqui. Tanto faz, o GND daqui com o de cima faz o mesmo papel. Mas como aqui em cima são as portas digitais para ligar no seu câmbio, para ligar os botões, então é mais fácil que você organize ligando o GND aqui. E outro polo desse, no caso, esse daqui, o para baixo, o segundo da esquerda, você vai ligar numa dessas portas de 0 a 13. No caso, todas aqui vão estar funcionando como um botão, o computador vai entender. Mas se você seguiu aí os vídeos no canal, aí na playlist de como montar o volante com força feedback ou sem força feedback direto do 0, vocês vão ver que a 10, por exemplo, a 0 e a 1, eu não pude usar para estar colocando o câmbio. No caso, estar colocando os botões para o câmbio. Porque essas portas 0 e 1 aqui, por exemplo, estão sendo usadas para o encoder. Então, no caso, o botão, você vai poder ligar nessas outras portas, onde no vídeo lá eu mostrei quais portas estão livres para você ligar. Mas, por exemplo, liguei aqui, esse meu polo meio que um L aqui, eu ligo lá no GND. E esse meu outro, segundo aqui da esquerda, eu vou ligar, por exemplo, aqui na 3. Liguei aqui. Daí, se você conectar o seu ordem lá no seu computador, já carregar as coisas certinhas, entrar no gerenciador dispositivos. Quando você apertar aqui, você vai ver que lá no computador já vai dar o comando. Se você soltar, lá vai perder o comando. Apertou, vai estar dando o comando. Soltou, vai parar de dar o comando. E se você, por exemplo, estiver não apertando e lá estiver dando o comando, e quando você aperta, para de dar o comando, é que você inverteu aqui. Ligou no primeiro ou no segundo aqui. Então, a gente precisa que quando aperte, dê o comando. Câmbio, quando solte, não dê mais o comando. Bom, mas então é isso a ligação do botão aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a arquitetura do câmbio aqui, para que quando eu engato uma marcha, esse botão aqui, esse microsuite, seja pressionado para mandar o comando lá para o computador. Então, vamos lá. Bom, aqui nesse meu câmbio ele tem 13 marchas, 6 marchas na caixa alta e 6 marchas na caixa baixa. E mais uma a ré. No caso aqui, então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desses microsuites aqui, ligados aqui. Eu recortei, fiz essa arquitetura aqui da forma do câmbio, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ré. E aqui, desse lado aqui, eu coloquei o outro microsuite para ser o que muda para a caixa alta e baixa. Depois que eu recortei tudo, embaixo dele aqui, é colado, no caso esses daqui, é colado o microsuite nessa posição que está aqui, ó. Ele tem um desse jeito aqui dentro, ó. Dessa forma. Aí, quando eu venho aqui com o meu eixo do meu câmbio, venho aqui e engato nele, esse, essa hastezinha, pega aqui, nesse eixo azul aqui. E entra em contato aqui com o microsuite que dá o contato para enviar para o computador através do Arduino. Da mesma forma, funciona em todas, ó. Bem simples, ó. E para fazer essa trava, eu também, no vídeo que eu estou ensinando a montar o câmbio, também eu ensino a fazer essas travas aqui. Eu também mostro como eu colei aqui os microsuite, eu colando como eu fiz essa arquitetura dele. Se você não viu, recomenda você ver. O canal aí está cheio de playlist aí de construção de um volante caseiro. E bom, coloquei esse. Tem também aqui o para mudar a caixa alta, caixa baixa, primeira, terceira, quarta, tudo, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ré, caixa alta, caixa baixa, sétima, oitava, menor, e assim vai. Todos eu usei esse aqui, é simples, ó. GND e um para contato que vai aqui no Arduino. Então, cada botão você vai conectar dois fios. No caso, por exemplo, que você fez o câmbio inteiro aqui. Eu fiz assim, como todos usam o mesmo GND, todos vão vir aqui direto para essa placa GND, eu fiz um fio em comum em todos esses oito microsuites nesse GND. Eu emendei todos, com esse S-Polo meio que um Lzinho, emendei todos um fio preto GND, e de um eu saio e venho para cá. E daqui, todos já vão estar ligando o GND. Agora, um para contato é diferente, cada um tem o seu independente. Esse vai no dois, o outro vai no três, o outro vai no quatro, o outro vai no cinco. Mas o GND todos, você pode ligar todos num fio só, que todos vem para cá para o GND. Mas então é isso galera, é dessa forma que funciona aqui o câmbio. Se você ficou com alguma dúvida, pode postar aí nos comentários desse vídeo que eu lhe respondo. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, para você ficar por dentro de mais vídeos desses, como esses gameplays aí do volante, ensinando a você fazer, e criando as suas dúvidas também. Mas é simples, o Arduino aqui, que é ligado aos microsuites, feito a arquitetura aqui para dar os contatos no microsuites para mandar lá para o PC. Mas então é isso galera, espero mesmo que o vídeo tenha ajudado, tenha ensinado a vocês aí, tenha retirado suas dúvidas. Mas então, fui! Tchau! 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 Tchau!